Música Aaaaaaaaaaaaaaaaa O amarelo, tem alguém que está armazeando a cabeça ao s특 Está aqui olha a mão honesta na cabeça Quer falar? E quando eu falar amarelo, vocês vão falar Atenção Combinado assim, sim ou não? Sim Amarelo, atenção Muito forte de novo Amarelo Atenção Você sente mais, né? Agora vamos fazer as duas A gente não pode errar O amarelo, mãozinha na cabeça, atenção Vermelho Parabéns Então vocês vão lembrar Que todos nós que vestimos essa camiseta vermelha A gente faz parte da ONG Arca da Fé Então nós resgatamos os animais Que ficaram nas ruas Tem muitas pessoas que abandonam os animais E a gente cuida deles A gente cuida E nós colocamos esses animais Para adoção, certo? Você tem que tomar muito cuidado Para o animalzinho de vocês, certo? Sim E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL